Quer aprender a personalizar uma caixinha através da técnica de sublimação? Então vem aqui com o titio! Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Já deixa um curtir aí e se você não está inscrito nesse canal, tem mais de 300 vídeo-aulas aqui pra você, tá certo? E vídeo todos os dias. Bom também! Bom, hoje eu vou ensinar você a fazer a personalização de uma caixinha, tá certo? Que ela já vem resinada, pronta pra sublimação. Tem esse modelinho aqui com alça, olha só que bacana. Fazendo aqui com uma caneca de polímero ou uma caneca de cerâmica, não importa a caneca. Você agregando valor, você vai ter um diferencial perante a sua concorrência, beleza? Bom também! E aí a gente tem outros modelos que eu vou mostrar no final do vídeo, que é uma maletinha e tem a caixinha quadrada, que é a tradicional, tá certo? Então vem aqui com o titio e vamos já começar a sublimar sem mais delongas. Vem cá! Muito bem, já está feita aqui a impressão, tá certo? O papel A3. Também temos em nossa loja virtual, que é loja.comunidadeweb.com.br, o papel super A3, tá certo? Bom também! Vou posicionar aqui, já está configurada a pressão, tempo e temperatura 200 graus 30 segundos. Baixou, simples assim, levanta, só tirar aqui o papel, sem medo. Prontinho aqui, ó! Chique no urte, senão vai ficar embaçado, vai sair fora de foco, mas está aqui. Depois a gente vai mostrar para vocês aí o resultado final. Vou pegar mais um aqui. Bom, agora a gente vai sublimar aqui a caixa maletinha, tá certo? E é importante que você utilize o papel super A3. O papel super A3 vai cobrir direitinho. Professor, o A3 cobre? Cobre aí vai ficar faltando praticamente um dedo aí em cima e embaixo, tá certo? Então o super A3 é bem bacana e você encontra em nossa loja virtual aí, que vai aparecer no vídeo para vocês. A caixa quadradinha também é necessário você ter o papel super A3. Gente, comece a utilizar, sair fora da caixa, que você tem muito mais oportunidades com o papel sublimático super A3, tá certo? Bom também! Então eu vou tirar aqui, ó! Show de bola! Fiz aqui do Dia das Mães, Mother's Day. E agora eu vou fazer a quadradinha. Posicionar aqui. 200 graus, 30 segundos. Querido e maravilhoso professor, eu tenho impressora A4, eu consigo fazer? Sim, se você colocar lá dois papéis A4, um do lado do outro, e fizer artes desse jeito aqui, ó! A gente chama isso aqui de background, de pattern, como você achar melhor. Então é uma coisa que fica com uma estampa corrida, então não vai ter problema de você fazer dois A4 juntinho, tá certo? Bom também! E aí, se você tem a impressora A4, você pode fazer localizado. Você faz um detalhe aqui, outro aqui, outro aqui, aí vai de gosto, né? Tira aqui. E aí, bem bacaninha. Olha só! Show de bola! Agora é só montar e mostrar pra vocês. Beleza? E aí, vocês perceberam como é super fácil você sublimar uma caixinha sublimática? Bom também! Desde que você tenha uma prensa de qualidade, tinta sublimática, um papel resinado, e a impressora bem certinha da Epson, tá certo? Bom também! E aí eu vou mostrar o resultado final pra vocês. Dá uma olhada aí. Olha só que bacana essas caixinhas! Bem legal, né? Fazendo um layout bem bacana, combinando com a sua caneca, vai dar um resultado muito melhor. E pra você que não entende nada de Corel Draw, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, que já vai estar aparecendo pra você, já já, uma aula de Corel, tá certo? Lá eu ensino você a fazer uma arte pra caneca. Aí, simplesmente, você vai pegar a mesma técnica e fazer pra uma caixinha. Beleza? Gostou? Dá um curtir aí! E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Olha só, tá aparecendo agora no vídeo aí pra vocês, a aula de Corel Draw, pra você fazer uma caneca personalizada. Beleza? Bom também! Até mais! Tchau! Obrigado.